Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito dos quatro tipos de profissionais existentes no mercado de trabalho. O primeiro deles é o profissional aprendiz, que é aquele que não tem conhecimentos, habilidades ou competências num alto grau de especialização. Consequentemente, não possui também tanta empregabilidade. Mas, quando demonstra um potencial de desenvolvimento, tende a permanecer muito tempo na organização. É claro que a gente costuma dizer que vibração, entusiasmo e vontade de aprender ajudem muito para o profissional aprendiz. O outro tipo de profissional que eu preciso comentar é o profissional competente, que é aquele que está além das necessidades do seu cargo. É aquele que faz mais do que é preciso fazer. Um profissional que geralmente é admirado e também respeitado não apenas por quem trabalha na área, na sua organização, mas no mercado em geral. O profissional competente é aquele que consegue antecipar as necessidades futuras da área onde atua. E, é claro, tem uma atitude proativa. Nós temos ainda o profissional decadente, que é aquele que foi o competente de ontem, mas esqueceu que era necessário continuar a mudar. Parou no tempo. Geralmente, essas pessoas costumam dizer, ah, mas no meu tempo, até ontem, precisavam, ficam relembrando as coisas que funcionavam no passado. Tem um amplo potencial de desenvolvimento, mas não tem mais a motivação necessária para tanto. São pessoas que, como eu disse há pouco, esqueceram de mudar. E, por fim, nós temos o profissional pato, que é aquele que sofre de uma síndrome muito comum nos dias atuais. Quem é o pato? Quando a gente vê um animal, nós percebemos que ele nada, ele corre e ele voa. O grande problema do pato é que ele nada mal, corre mal e voa mal. Sendo assim, o profissional pato é aquele que possui uma série de competências ou habilidades, mas nenhuma no alto nível de especialização. Fazem as coisas, muitas vezes, pela metade, porque não aprenderam a serem experts em nada. Ficaram no meio do caminho, não se aprofundaram. Sendo assim, se você é um profissional aprendiz, a minha sugestão é, busque aprender cada vez mais, busque desenvolver habilidades e competências que amanhã serão importantes e levarão você a ser um profissional competente. Se você é um profissional competente hoje, continue antecipando as necessidades do seu cargo, porque tem muita gente que vem atrás querendo ocupar o seu lugar. Se você é um profissional decadente, está na hora de mudar, porque ainda é possível. Se você levar mais tempo ainda, talvez perceba na sua organização que você não é mais valioso. E daí, para mudar, a coisa será muito mais complicada. E por fim, se você é um profissional que sofre da síndrome do pato, o fundamental é escolher se experim em alguma coisa. Entre tantas coisas que você faz bem feito, tem uma delas que seguramente te traz mais prazer, satisfação, o que leva à admiração das pessoas. Se dedique a isso. Bem, esses são os quatro tipos de profissionais. Reflita e tenha uma ótima semana. Até logo.